Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre indivíduos e interações, sobre processos e ferramentas, primeiro valor do manifesto ágil? Opa, vamos lá! Você lembra desta imagem aqui, primeiro valor, sobre isso que vamos falar agora. Você já passou por esta situação, que você recebeu um e-mail e você respondeu, feliz, alegre. Depois você teve uma outra resposta e você começou a ficar impaciente. E aí, outra resposta e você já começa a ficar irritado. Pequena observação, o problema não está sendo resolvido e nós estamos nos apegando ao processo, à ferramenta envio de e-mail e não estamos preocupados em resolver o problema. O que você faz? Você escala para o seu chefe e olha o subject do seu e-mail como fica. E aí o seu chefe vai e responde, certo? E aí você já começa a entrar em surto. Por quê? Olha o desperdício de tempo gerado e o problema efetivamente não sendo resolvido. O que você faz? Você escala o problema para o seu chefe, que ele vai lá e responde, tudo bem? Com isso, com esse valor dos indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, é nós nos libertarmos de coisas que nos ingestam, de nós nos libertarmos da cultura do individualismo e focarmos na cultura do teamwork, na cultura do trabalho em equipe. Processo, ferramenta, é só o meio para você atingir um conjunto de objetivos. Quem atinge esses objetivos é você. Quem atinge são as pessoas. E o que faz atingir é o trabalho em equipe. Então, fechando esse vídeo aí sobre esse valor do manifesto ágil, tem a processo e ferramenta para te guiar, mas o sucesso não é nem no processo e nem na ferramenta, e sim dos indivíduos e suas interações visando um ambiente mais colaborativo, entregando mais resultado e eliminando desperdícios, como o exemplo que eu dei para vocês aí das longas trocas de e-mail. Tudo bem? Próximo vídeo, vamos falar sobre software funcional mais que documentação abrangente. Tá bom? Tô te esperando lá. Um grande abraço.